A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, inicie agora o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador do programa e aqui compareço todas as semanas para falar de livros, de ideias, de autores que nos ajudam a pensar, a refletir sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre as crises, sobre o relacionamento humano. E hoje em particular, dando sequência ao tema da semana passada, nós vamos conversar com uma amiga que é psicóloga clínica, Denise Pupato. Ela na última semana apresentou em linhas gerais a obra Vivendo a Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Como estabelecer conexões sinceras e resolver conflitos de forma pacífica e eficaz. Denise hoje retorna ao programa para falar de uma aplicação muito importante e desafiadora do modelo da comunicação não violenta, a educação dos filhos. Em outras palavras, como criar filhos de uma maneira compassiva. Nós vamos então passar a palavra para Denise, para que ela conduza a sua abordagem até o final do programa. Desde já, agradecemos a você, Denise, pela colaboração. Amigos e amigas da Rádio Rio de Janeiro, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade aos tópicos do livro Vivendo a Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. A convite do nosso amigo querido Henrique Fernandes, hoje vamos dar enfoque ao capítulo 5. Criando filhos com compaixão, como educar seu filho de acordo com a comunicação não violenta. E Marshall começa dizendo que ensinamos a comunicação não violenta a pais e mães há mais de 30 anos. Gostaria de compartilhar algumas coisas que foram úteis a mim e a eles, além de algumas ideias que tive sobre a tarefa desafiadora e maravilhosa de criar filhos. Começo então a nossa conversa, as nossas reflexões de hoje, com essa frase de Marshall, nos dizendo que é uma tarefa maravilhosa, contudo desafiadora. Porque vai requerer de nós que possamos passar tudo o que nós já vivenciamos de melhor para os nossos filhos. É isso que nós desejamos. Mas nós não temos só questões resolvidas. Temos também resíduos da forma como fomos educados. E Marshall vem trazendo pequenos tópicos nesse capítulo, em que ele fala nossa educação como pais. Ele está dizendo que é muito fácil nós, na nossa relação com os nossos filhos, abordarmos questões que nós já vivenciamos como filhos. Por isso que nós precisamos fazermos sempre essas reflexões de quem somos e não do outro, sempre baseado no nosso melhoramento pessoal. Ele fala das limitações, da coerção e da punição. Eu acho que hoje é um tema muito atual, porque é a discussão que mais ronda as famílias, são as discussões que mais rondam as escolas, que rondam a nossa sociedade. O que é importante, o que é melhor, o que é mais significativo na educação dos filhos? De que forma eu vou fazer isso? Marshall não tem uma receita de bolo. Ele levanta possibilidades, já no início dizendo que é uma tarefa desafiadora. Então vamos pensar alguns pontos, nós não precisamos dizer que vamos conseguir realizar tudo, mas são reflexões, meus amigos, que estejamos preparados para ouvir, ler e termos a possibilidade de mudarmos ainda hoje em nós. Num trechinho, Marshall diz, Meus filhos me ensinaram que todo o uso de coerção da minha parte, invariavelmente criava resistência da parte deles, o que podia provocar uma qualidade na conexão entre nós, que insinuava que fôssemos adversários. Quem nunca se viu em uma situação onde a nossa forma de comunicação era muito mais de imposição do que de pedido, de solicitação, de atendimento a uma necessidade? Então ele diz que tem algumas perguntas que nós poderíamos fazer. Pergunta número 1, o que queremos que a criança faça de um jeito diferente? Se só fizermos essa pergunta, sem dúvida pode parecer que a punição às vezes funciona, porque nós queremos que a criança faça de um jeito diferente. Se ela não está fazendo, então eu vou punir, porque é a forma dela mudar o comportamento. E isso é uma grande ilusão, porque se assim fosse, as instituições que trabalham com a punição, sairiam de lá todos seres humanos muito melhores. Podemos às vezes influenciar a criança a fazer o que gostaríamos que fizesse. No entanto, quando acrescentamos uma segunda pergunta, minha experiência é que os pais veem que a punição nunca funciona. Essa segunda pergunta é, quais queremos que sejam as razões da criança para agir como gostaríamos que agisse? Essa pergunta é que vai nos ajudar a reconhecer as razões pelas quais gostaríamos que eles fizessem e muitas vezes impede que os filhos possam enxergar essa ação. Como a punição é usada e justificada com tanta frequência, os pais só conseguem imaginar que o seu oposto seja um tipo de permissividade, em que nada fazemos quando as crianças se comportam de um jeito que não está em harmonia com os nossos valores. Ou seja, só existem dois caminhos, ou eu vou punir ou eu vou ser permissivo. Se eu não punir, eu vou abrir mão dos meus valores e deixar que a criança faça o que quiser. Então, quais são as discussões que Marshall traz através dessa abordagem para possamos refletir a respeito dessas práticas? Enquanto estamos nesse ponto, gostaria de ressaltar que a recompensa é tão coercitiva quanto a punição. Em ambos os casos, usamos o poder sobre as pessoas, controlando o ambiente de modo a forçá-las a se comportarem da maneira que queremos. Então, quando nós estamos nesse ponto do livro, talvez muitos de nós, já pais, nos perguntamos assim, Bom, mas se eu não... Marshall não diz que nós não podemos punir. Ele diz que diante das experiências pelas quais ele já observou e viveu, ele percebe que a punição não é o caminho que nos leva a uma abertura de comunicação, a comportamentos saudáveis e funcionais. Então, ele vem dizendo que o tipo de comunicação voltado para a criação da qualidade de conexão necessária para satisfazer a necessidade de todos é bem diferente das formas coercitivas com as crianças. Essa comunicação exige a passagem da avaliação dela a partir de termos moralistas, como certo e errado, bom ou mal, para uma linguagem baseada em necessidades. O que aquele comportamento está demonstrando? Que necessidade está mostrando? Vocês vão dizer assim, Olha, me perdoe, mas a partir do momento em que ele tem um comportamento totalmente desorganizado, eu não tenho tempo nem de pensar na necessidade dele. E Marshall vem dizendo, Temos que ser capazes de dizer a nossos filhos se o que estão fazendo está em harmonia ou em conflito com as nossas necessidades, mas não de forma a valorizar e a estimular a culpa e a vergonha. Ou seja, o que Marshall chama de necessidade está baseado nos nossos valores morais, daquilo que realmente nós esperamos de um homem de bem. Quais são os valores evidenciados nessa prática? Quando ele fala de necessidade, ele está falando de uma mudança de linguagem, de nós deixarmos de classificar, de condenar o comportamento da criança que espera de nós um amadurecimento para poder colocá-las no caminho do bem. De mostrar que determinados comportamentos afastam, magoam. Depois ele vai nos falar até de determinadas ações que tem que ser até mais contundentes, porque algumas crianças se colocam em perigo. Sim, nós reconhecemos isso. E ele diz, isso não é fácil, exatamente porque nós fomos treinados para intervir e dar conselhos e tentar consertar a situação. Os pais têm que ter resposta para tudo. Nós não temos respostas para tudo. Nós também temos a necessidade de sermos atendidos. Muitos pais, ao determinarem que seu papel consiste em deixar os filhos felizes o tempo todo, que hoje é o que mais nós ouvimos. Eu não quero que meu filho seja isso ou seja aquilo, eu quero que meu filho seja feliz. Esse é um pensamento muito perigoso. O que é ver um filho feliz? E ele diz que interfere quando uma criança diz algo assim e responde como, Bom, você já olhou o que anda fazendo para afastar seus amigos? Ou discordam da criança e dizem, Ora, isso não é verdade, você já teve outros amigos, tenho certeza de que fará outros. Ou dão conselhos. Talvez se você falar com seus amigos de um jeito diferente, eles gostem mais de você. O que esses pais não percebem é que todos os seres humanos, quando sentem dor, precisam de presença e empatia. Podemos querer dar conselhos, mas só depois de recebermos a conexão empática. Então nós precisamos olhar para os nossos filhos com honestidade, a amorosidade, com essa conexão, mas precisamos mostrar com essa firmeza amorosa, onde as suas necessidades que precisam ser atendidas, estão influenciando o comportamento do outro a se afastar. Porque vamos em defesa dos filhos, sem olhar, observando sem julgamento, mas sendo honestos, que determinados comportamentos afastam e outros conectam. Eles precisam aprender isso desde muito cedo. O que vemos hoje, jovens e crianças, que fazem conexões muito fáceis, conexões virtuais, e que não saem delas. Que não aprenderam a serem seres sociais. a estarem na vida do outro, aprendendo a perder, a ganhar, a comemorar, a saber até onde eles podem ir. Então, estão trocando as relações físicas por relações virtuais. E ainda nas relações virtuais, criando problemas sérios, porque não sabem até onde podem ir, e invadem nessa relação, o outro expõe e se expõe. Hoje nós temos uma situação que é muito boa, da conexão através da internet, podemos falar com o mundo inteiro, podemos agilizar as nossas respostas e o atendimento às nossas necessidades, inclusive através dessa virtualidade muito rápida. Porém, nós temos um prejuízo muito grande se não olharmos e tivermos cuidado. Hoje os pais têm que ter um cuidado redobrado e faz parte dessa atenção de atendimento à necessidade dos filhos, nessa necessidade de amparo, de contenção, pois eles não têm amadurecimento para lidarem com essas conexões. Então, continuando, num trecho que ele fala a respeito das limitações da recompensa, ele diz que obtemos esse tipo de poder, poder com os outros, quando somos capazes de transmitir abertamente nossos sentimentos e necessidades sem criticar os outros. Relembrando aquelas quatro etapas que nós falamos no primeiro programa, para quem não ouviu, nós temos quatro etapas que o Marshall fala, que é da comunicação que abre espaços ao outro. Ela faz a conexão compassiva. O primeiro passo é observação, o segundo passo é o sentimento, o terceiro é a necessidade, o quarto é o pedido. Precisamos falar sem julgar, sem condenar, é observação. Falar do sentimento, daquilo que nós sentimos, das nossas emoções, sem o pensamento julgador. Falar das nossas necessidades, aquilo que eu estou precisando, daquilo que eu necessito, e por último, fazer o pedido, baseado no atendimento a essas necessidades, e não em julgar o que eu estou observando. Então, ele fala ainda sobre a transformação, transformando sua comunicação habitual, e ele diz que sempre que ouvem uma exigência, é difícil para as pessoas se concentrarem no valor do que está sendo pedido, porque, como já disse, isso ameaça a sua autonomia. É só nós nos colocarmos no lugar da pessoa que está ouvindo, como exigência, e não como um pedido. E aí, quando a gente faz uma exigência, ele chama de guerra de tarefas. Ele cita até um exemplo de quando ele pedia para o filho, mas numa forma de exigência, que era a tarefa dele, colocar o lixo duas vezes na semana para fora. E, todas as vezes, ele gritava o nome do filho, e o filho, no cômodo ao lado, não o ouvia. E ele gritava, e o filho dizia, então, o que quer? O lixo não está lá fora. É para o lixo estar lá fora. Você já disse isso na última vez, e não o levou. Entra numa guerra que fecha uma conexão, numa guerra de exigências, e não faz o pedido. E, por último, ele diz que, como eles sairiam daquela situação? Ele diz que vi com muita clareza que ele tinha a necessidade de fazer as coisas porque escolhia fazê-las, não porque estava sendo forçado. Quem nunca se viu nessa condição? Eu me lembro de situações da minha infância, isso me recortou a minha infância, quando, muitas vezes, eu pensava assim, ah, e hoje eu vou fazer assim, tipo, uma surpresa para a minha mãe? E nós nunca tivemos pessoa que fizesse limpeza, nós éramos muitos lá em casa, éramos nós, por nós. Minha mãe trabalhava como costureira, todo mundo com muita dificuldade, e eu pensava assim, ah, hoje eu vou fazer uma limpeza. E aí, elas me pediam assim, me pediam não, eu via como uma exigência, Denise, hoje você vai limpar a casa. Essa frase ressoava para mim como uma exigência tão grande que aquele desejo que eu tinha inicial se apagava. Eu ia de má vontade ou se eu pudesse eu não faria. Como pode isso, né, companheiros? Essa era Denise na infância. E eu me reporto a isso com muita clareza, me vendo criança, entrando nessa comunicação com elas, quando eu digo elas, porque eu tive duas mães na minha vida, que era minha mãe e minha tia, nós moramos juntas, todos juntos, né, numa grande família, onde nós pudemos entender que, mesmo sendo muito diferente, era possível sermos uma família. Fizemos um resgate coletivo ali, muita gente numa mesma casa, quando a necessidade é essa, né, transmitir ao outro a qualidade de amor incondicional é muito importante. Ele fala isso num outro trecho. Respeito e aceitação não significa que temos de gostar de tudo que o outro faz, nem que temos que ser permissivos e abrir mão de nossos valores e necessidades. basta mostrar aos outros quando não atendem a um pedido nosso a mesma qualidade de respeito de quando atendem. Depois de fazermos isso por meio da empatia, não nos apressando para entender por que não realizar o que queríamos, podemos então buscar uma maneira de influenciá-los para que façam de boa vontade o que pedimos. se nós nos reportarmos a nós mesmo, nós nos preparamos para estarmos em conexão com os nossos filhos. É claro que muitas vezes nossos filhos eles estarão em situações em que não receberão aceitação, respeito e amor incondicionais, diz Marshall. Estarão na escola onde talvez os professores usem uma forma de autoridade baseada em outro tipo de pensamento, onde eles possam se sentir culpados, punidos. Assim, ele diz, uma de nossas tarefas como pais é mostrar aos filhos o modo de permanecerem humanos mesmo quando expostos a outros que usam algum meio de coerção. Está aí uma educação, meus amigos, que faz com que os nossos filhos estejam preparados para a vida. Marshall em nenhum momento está nos convocando a passar a mão, a sermos mais coniventes com o erro, de maneira nenhuma conivente com o erro. Inclusive, ele diz que é preciso muitas vezes ele dar um exemplo quando ele foi mais contundente com o filho dele que estava se expondo ao perigo numa rua movimentada onde ele morava. Tenho esse exemplo aqui no livro. precisamos ser firmes. Ser firme na atitude onde é necessário não é ser punitivo, coercitivo, julgador. É estar presente na vida do filho. Estar presente de forma amorosa, acolhedora, acolher a pessoa, seja ela filho ou outro na nossa relação. hoje estamos falando de filho, essa tarefa difícil dos pais. Qual a medida de educar? A medida de educar é a medida que um sábio disse para um rapaz que queria ser um exímio esgrima. Ele queria saber qual a medida dele ser o melhor. É como ter um pássaro na mão. Se você espremer, você mata. Se você abrir demais, ele voa. Essa é a medida da educação. A medida de um pássaro na mão, de um pássaro suave, delicado. Se nós espremermos, nós mataremos, sufocaremos as melhores situações. E se nós soltarmos, certamente voarão sem direção, sem condição, que possamos usar dessa amorosidade com os nossos filhos. sempre. E que Jesus seja o nosso orientador, o nosso mestre, aquele que trouxe a melhor pedagogia, a pedagogia do amor, para poder direcionar nossos filhos. Fiquem em paz, meus amigos, e gratidão por estarmos nessa conexão de amor. Uma vez mais, agradecemos a você, Denise, pela sua colaboração. é muito bom poder te ouvir e aprender. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz. Segue o WhatsApp do programa para as suas mensagens. 221-98815-1965. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Café Literário.